Bismillah, walhamdulillah, wa salatu, wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. L'imam al-Tabarani, ele citou um hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, ele disse que o homem veio até o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, e perguntou, e disse a ele, o mensageiro de Allah, eu desejo fazer o jihad pela causa de Allah, a prática do jihad, o esforço pela causa de Allah, de batalhar com o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, contra os injustos, só que eu não tenho condições de fazer isso. O profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ele disse, você tem algum dos seus pais que está vivo? Esse homem disse, a minha mãe está viva. O profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ele disse, peça a Allah que ele te ajude para que você faça as boas práticas, com ela, ou que trate ela da melhor forma possível, porque se você conseguir isso, e tratá-la da melhor forma, você estará junto como se tivesse feito um hajj, uma umrah, e praticado o jihad pela causa de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Esse hadith é muito importante, muitas pessoas desejam, depois que eles fizerem o hajj, que é o obrigatório, eles querem repetir o hajj novamente, ou querem fazer uma umrah, ou desejam fazer um jihad pela causa de Deus, contra os injustos. O profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ele colocou essas três grandes adorações, que elas são difíceis na vida da pessoa, e um desejo que cada um tem na sua vida para fazer essas práticas. O profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ele disse para esse companheiro, e qualquer pessoa, que quer ter o valor de um hajj, e de uma umrah, e de uma batalha pela causa de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que ele faça o trate bem dos seus pais, que faça a prática de tratar bem os seus pais. O tratamento com os seus pais da melhor forma, como Allah, sallallahu alayhi wa sallam, indicou, isso significa que você está como se estivesse fazendo um hajj e uma umrah, e batalhando pela causa de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Esse é um incentivo para que as pessoas, principalmente os jovens, sempre obedeçam aos pais, e sejam pessoas que tratem bem os seus pais da melhor forma possível, que isso vai te dar um valor grande perante Allah, sallam, como se você estivesse fazendo as grandes adorações que Allah, sallam, nos ordenou a praticar. Esperamos que Allah sempre nos encaminhe para o caminho da verdade, sallallahu alayhi wa sallam, alayhi wa sallam, alayhi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin.